Pesquisadores da Universidade de São Paulo estão desenvolvendo o respirador pulmonar mecânico que poderá ser utilizado por pacientes graves infectados pela Covid-19. Denominado de Inspire, o protótipo desenvolvido pelos cientistas chama atenção pelo baixo custo de produção. Enquanto o respirador convencional no mercado tem um preço mínimo de cerca de 15 mil reais, o equipamento dos pesquisadores custa em torno de mil reais. De acordo com a equipe de pesquisa, a explicação para o baixo custo de produção do respirador se dá pelo fato de que ele está sendo fabricado com componentes que já existem na indústria brasileira. No entanto, os pesquisadores da USP ficam responsáveis apenas pelo desenvolvimento do modelo do respirador. A fabricação deverá ser feita por empresas que devem pedir autorização para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para poder fabricar. TV Supreme. Para uma nova consciência. Uma nova televisão.